O Edu é biomédico por formação, mas se realiza mesmo, é fazendo experiências na cozinha. No Instagram, ele tem 25 mil seguidores, doidos por novas receitas. Tem torta de abacaxi com coco, macarrão de forno, cestinha de carne com queijo, sonho de bisnaguinha, tudo feito de um jeito simples, com ingredientes fáceis, para que as pessoas também consigam fazer em casa. São ingredientes fáceis da gente encontrar, tem todo o passo a passo para que todo mundo possa também fazer, para receber amigos, para a família. Edulina Indelicada é companheira fiel, sempre ali do lado, e é uma forma dele dar voz ao lado crítico dele. Os seguidores adoram. Por exemplo, uma coisa que toda dona de casa odeia e que geralmente as pessoas fazem, e ela vem criticando isso. Pessoas que servem o arroz com a colher do feijão, e deixam aquela marca marrom no arroz. Então, para ela é o pior tipo de gente que pode existir na cozinha. E dar pitaco na panela do outro? Dar pitaco. Enfiar pimentinha na panela do outro? Nossa, essa aí ela também não gosta. Então, por exemplo, se um assume a cozinha, deixa ele terminar o serviço, porque senão não vai ficar bom. Prometo não dar palpite hoje. A receita que o Edu vai ensinar para a gente é uma das que ele postou e mais fez sucesso. É um mousse, mas eu já adianto que não é nem de morango, nem de maracujá, nem de limão. Do que que é, Edu? Isso, esse é um mousse bem diferente, é um mousse de queijo. Então, é um mousse salgado, que a gente pode utilizar como um petisco para as entradas em geral. E que eu posso te garantir que agrada bastante. Olha, e parece simples, porque os ingredientes estão todos aqui, né? Estão todos aqui. Vamos começar, então? Vamos. Bora lá. É só botar no liquidificador uma lata de creme de leite sem soro, 250 gramas de maionese, uma cebola, meio dente de alho e metade de um queijo fresco, mais ou menos 500 gramas. Então, a gente corta ele em pedaços menores. Para não travar a lâmina ainda. Isso. E vai colocando. E coloca, pode colocar ele todo no liquidificador. Só bater. Só bater. Como muitas vezes, às vezes a receita fica um pouco pesada, a gente acrescenta um pouco de leite para ajudar a bater essa mistura. Para dar firmeza, ele põe um pacote de gelatina incolor, que derrete no micro-ondas por 15 segundos. Acrescente a massa. O sal é a gosto. Aliás, o tempero é a gosto. E a gente pode inovar de várias maneiras. Então, eu posso colocar azeitona preta. Eu posso colocar mais alho para fazer uma mousse de alho. Eu posso colocar tomate seco, outras ervas. Eu posso colocar manjericão. Depois de bater por dois minutos, é só caprichar na montagem. Ele unta a forma com azeite e colore o fundo com ervas. E agora, é só adicionar todo o conteúdo aqui dentro. Está vendo que ela fica com uma textura bastante cremosa. A mousse fica na geladeira por quatro horas. Depois de desenformada e decorada, fica bonita assim. A torre de pães também é invenção do Edu. Ele foi só amontoando aqui. Ficou bonitinho, né, Edu? Já vou pegar um aqui para provar. E esse é bom porque não suja nem prato, né, menino? Você corta aqui e vai direto. Pepininho em volta, tomatinho cereja ali no meio. Essa é aquela hora que o Carlos Magno quer me matar. Morre de inveja. Ó, vou provar. Delícia. Aprovado? Suave, cremoso, né? Muito. Vou fazer lá em casa, mas para tomar com uma cervejinha. Fica bom, hein? É a melhor opção. Nota 10. Tchau.